Opa, aqui é o professor Ricardo Brito, vamos trabalhar essa base aqui nessa música do Roberto Oi, essa primeira parte que ficou com a maior, vamos dar uma incrementada nessa base, vamos fazer uma base, assim, se você for escutar os CDs de Roberto, passaram, eu acredito que teve algum que foi ele que tocou, outro que ficou tecladista e já tem um teclado estatual dele, então, dependendo do CD, vai mudar as pegadas, as levadas, entendeu? A gente pode usar as levadas mais clássicas, né, que é bem interessante, é mais simples, mas eu quero trazer uma ideia minha mesmo, uma levada minha aqui para você aplicar nessa parte, eu ainda não estou com o ritmo de Roberto, eu vou ter que fazer um, eu botei esse de bandeirão mesmo aqui mais lento, mas para você ter uma ideia, né, Ricardo, está aqui, ó. Certo? É fazer esse daqui. O acorde, você pode fazer o Fá maior aqui e o Cb aqui, né, inversão, beleza. Nesse último que eu escutei ao vivo, estava assim, ó, o Fá segurando, ó, Fá maior, Cb com baixo e Fá. Certo? Aí você decide, como é que faz Cb com baixo e Fá? Faz Fá, Cb e Ré, dedo 5, 3, 2 e dedo 1 aqui no Fá novo. Aí vai ficar Cb com baixo e Fá, certo? Mas você que sabe, aí, a mão esquerda, né, a mão direita, você vai fazer essa base aqui, ó. Mais cheia, ó. Como é que faz isso, ó? Tá, tá, você faz o Fá maior cheio. Duas vezes, ó, tá, tá. E vai acrescentar agora o dedo 5 aqui no Fá, oito avalho, e vai fazer novo tá, tá. Então, o primeiro tata Essas três notas E depois tata com todas as notas Se você quiser, você pode fazer também Assim também Faz os três acords aqui E depois com a inversão Ou então cheio O si bemol é a mesma coisa Essas duas vezes para o si bemol Fá, si bemol e ré E deducinho no fá Então você pode ficar Ou então Essas três primeiras Essas três últimas Treina mais lento Para a gente estar acostumando Treina primeiro só com o acorde parado E lento Depois o acorde parado Lento com a bateria Bota a velocidade 55 Bateria Só o acorde parado Depois você pode Aí treina só o acorde parado C bemol Da maneira que você achar melhor E depois vai treinando a mudança Você vê a corda agora Sem cantar ainda Aí você pode tocar com as duas mãos Para treinar Agora para cantar Você treina isso sem cantar Até conseguir acelerar para 80 Vou botar 80 Quando for para treinar cantando Se você tiver Porque eu em 80 Eu conseguiria cantar Certo? Mas é por causa do meu nível Mas se você tem dificuldade de fazer Você pode treinar lento E vai meio que pegando a sílaba Com a nota Para fazer os dois acordes Aí é porque eu não tenho a letra na minha cabeça Mas você vai fazer mais ou menos isso Treinar lento, certo? Cantando com a base Se você vai cantar Se você não vai Foca só em fazer a base Então é isso Dá uma melhorada Nessa parte aí Vamos dizer A parteada da música Ele tem umas 3 a 4 partes Essa música Então dá uma melhorada Nessa parte aí Na questão de base